Do Vale do Mucuri, a gente vem para o Vale do Rio Doce agora, duas pessoas morreram em um acidente entre um caminhão e uma motocicleta na BR-259. É outra rodovia terrível, né? Passei nela agora, Lamonier. Eu fui cedinho lá em Santo Antônio do Porto. Isso foi que em Governador Valadares, né, nessa segunda-feira, a batida aconteceu próximo ao distrito de São Vítor. É um trecho também que tem muito acidente. Deixa eu chamar a Vivian Dias para ela contar para a gente sobre esse acidente. Por favor, Vivian. Pois é, Nico. Olha só, as vítimas deste acidente são Raimundo José da Silva, de 62 anos, condutor da motocicleta e Regimara Alves Ferreira, de 43, que estava na garupa do veículo, viu? Em conversa com a polícia, o motorista do caminhão informou que seguia pela rodovia quando, de repente, teria surgido a motocicleta na contramão e batido aí de frente com o caminhão. Com o impacto da batida, as vítimas foram arremessadas para as margens da rodovia e a motocicleta ainda pegou fogo na hora. As vítimas morreram no local. Agora, Nico, as causas deste acidente serão investigadas pela polícia, viu? Volto com você. É triste, né, Vivian? A gente fala de morte segunda, fala de morte terça. Eu troco a reportagem, é a Vivian que fala de morte, é a Gisele que fala de morte, os outros repórteres que já passaram aqui que falam de morte. E a pessoa fala, se você apresenta aquele jornal que é cheio de sangue, ué, eu que quero apresentar algum jornal que tem sangue, eu quero apresentar um jornal que fala de dica de emprego, de concurso. Ué, mas é o que tem aqui na região, é o que tem na região, é constantemente. Hoje é terça, mas dia de segunda a gente chega aqui, eu já chego com o espírito mais, assim, preparado. Aí no corredor vem o diretor mostrando, aí ó, aí ó, aí ó, aí hoje terça ele já vem falando, Nico, prepara seu espírito, que tá pesado. Aí ó, perto de São Vítor, constantemente tem acidente ali, constantemente. E a motocicleta, você que pegou fogo, tem outra imagem, né, Jairão? Bate num equipamento desse aqui, vai sobrar o quê? Nada. Olha só, aí pegou fogo na hora. Como que as pessoas que estão ocupando um veículo desse vão sobreviver a uma pancada dessa? Não sobrevive. Gente, cuidado nas rodovias, especialmente se você estiver de motocicleta. Tem umas que são grandonas, que é as pesadonas. É moto caro, né, custa 50 mil, 60 mil. Essas motoquinhas menor aí, essas de 150 cilindradas, 190, não vai não. Não, não arrisca, não. Ah, mas eu só tenho essa moto, apresentador aborrecido. Eu só tenho essa moto pra ir em Valadares, pra voltar pra São Vítor, pra ir pra não sei aonde, voltar pra cá. Eu sei, meu amigo, não sou aborrecido, não. Eu tô falando pra você ter prudência. Porque senão, amanhã ou depois a gente tá falando disso aqui, ó. Aí duas pessoas que perdem a vida. É terrível. Obrigado a Vivian Dias, daqui a pouquinho ela tá de volta.